Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, conteúdo do professor Carlos Kadosh. O próprio título já diz tudo, é super importante que você fortaleça as nádegas, o bumbum, bunda mole não serve pra nada, realmente não serve pra nada, pro sexo então, meu Deus, é um empencilho para que você desenvolva a sexualidade, o sexo com muito mais intensidade, com mais flexibilidade, com mais tônus, com mais vigor, então é fundamental que você dê atenção a esta região, a importância de fortalecer, de tonificar e principalmente de possibilitar essa região ganhar potência, para que você possa desenvolver e movimentar-se na cama com mais desenvoltura. O tônus, a flexibilidade requer o que? Exercícios, então na página 35 do potência sexual masculino, aqui, não sei se vocês conseguem observar, tem modelos, tem alguns exercícios aqui para fortalecer essa região e ao mesmo tempo você pode fortalecer o períneo e a musculatura eretora do pênis. Aqui mais alguns modelos, mais alguns gêneros de exercícios, mais alguns exemplos, tudo bem claro, bem objetivo. Bom, este fortalecimento você pode fazer quando você está fazendo academia, exatamente, então na academia você incorpora estes exercícios, aliás, tem até alguns aparelhos, né, esses dias, duas, três vezes por semana eu faço academia, então eu adapto, né, exercícios específicos para as nádegas, para o bumbum, então é só você pedir um auxílio ali para o personal trainer ou você consultar o livro aqui e tal, que você incorpora uma academia que está fortalecendo os seus membros superiores e inferiores e não esquecer de fortalecer as nádegas, o bumbum, até porque ele possibilita, ele aumenta a capacidade de você diversificar as estocadas, as estocadas rasas, as médias, as profundas, as de ladinho, as estocadas árabes, as estocadas chinesas, as estocadas chinesas são mais curtas, as estocadas árabes são mais profundas e você vai diversificando as estocadas e isto faz com que aumente o prazer seu e principalmente o da parceira, porque você consegue diversificar movimentos que a mulher deseja, porque a mulher, o que ela deseja? Ela quer um cara que tenha desenvoltura, que tenha capacidade de diferenciar no intercurso sexual esses movimentos, essas estocadas, obviamente que na eminência, quando a mulher caminha para o orgasmo, aí sim você tem que ter um movimento, vamos dizer assim, sincronizado com o movimento feminino. Mas, como eu já disse, no intercurso essas variações, elas se tornam lúdicas, elas se tornam uma brincadeira, vamos dizer assim, exclusiva e única que você proporciona no ato sexual. Então, não se esqueça de fortalecer esse músculo aonde você estiver. na academia, numa caminhada, num pilates, numa aula de yoga, e a gente tem que frisar muito o fortalecimento dessa região pelo seguinte, por inúmeros motivos, ela te dá mais saúde, ela te dá mais potência e ela proporciona que você tenha fôlego, que você tenha oxigênio no ato sexual. Muitas vezes, a ejaculação precoce ocorre porque o homem não está condicionado. Então, ele não tem capacidade física e, obviamente, sobrecarrega o organismo. Isso faz com que a natureza e o biológico não. Então, você ejacula porque você não está capaz, fisicamente, de proporcionar prazer e de se manter-se movimentando de forma harmoniosa, de uma forma gostosa, de uma maneira primorosa. E, nos dias de hoje, é fundamental que você fortaleça. Por quê? Porque a gente passa muitas horas sentados, eu escrevo livros, eu preparo aulas, também sou formado em história, aliás, eu sou formado em história e também dou aulas. Então, a gente tem que sair da cadeira e movimentar-se e trabalhar essa região de uma maneira primorosa. Isso significa o quê? Significa que você ganha uma postura diferenciada quando você anda, e, principalmente, quando a mulher te observa. Observe uma pessoa que tem um tônus nessa região, as mulheres observam. Ele não tem uma curva, ele não é curvo, ele sempre está ereto. Por quê? Porque ele trabalhou essa região, trabalhou, muitas vezes, a região lombar, que é fundamental também para um bom sexo. Por exemplo, as posturas e os movimentos dos toureiros espanhóis é algo que chama a atenção das mulheres. É uma coisa linda de se ver. Eu estive duas vezes em Sevilha e observava nas danças de flamenco que os homens, quando dançavam, parece que hipnotizavam não só o público geral, mas, principalmente, as mulheres, exatamente. Sabe por quê? Porque eles tinham uma capacidade, uma desenvoltura da região pélvica que é algo assim, é lindo de se ver. É algo assim, é um espetáculo. E aquilo, no subconsciente da mulher, né, significa o seguinte, Gente, gente, esse homem é viril, esse homem é bom de cama, esse homem é gostoso. E, obviamente, 100% dos toureiros e dos dançarinos, né, de dança flamenca, são homens muito bem cuidados. São homens que têm um refinamento corporal, assim, invejável. Eles ensinam muito a como condicionar o corpo e como encantar a mulher através de movimentos, né, no tablado e na arena, né, desafiando os touros. Então, fortaleça essa região, cuide da sua saúde e estamos para o próximo vídeo. Amanhã eu trago mais novidades, espero que tenham gostado. Então, vamos lá, fortaleça, saia da cadeira, né, saia do banco do carro. Tem gente que é motorista de aplicativo, fica oito, nove horas sentados e muitas vezes não consegue nem se mover, raramente ele sai do carro para fazer um alongamento, para fazer alguns exercícios básicos. Então, você que é nutrista aplicativo, você que é contador, que passa muito tempo sentado, cuide-se de, vamos assim, um intervalo de uma hora, uma hora e pouquinho, levante-se, agite essa região, fortaleça essa região e, principalmente, né, fortaleça as nádegas e, ao mesmo tempo, né, o períneo, os músculos eretores do pênis para que você possa estar sempre condicionado. sempre pronto, como dizia Porfiro Rubirosa, o homem, ele tem que estar sempre pronto para o amor, aquele que se considera um bom amante ou que deseja se tornar um bom amante. Então, espero ter contribuído mais uma vez em prol da sua saúde, da sua sexualidade e do seu bem-estar pessoal. Até breve. Obrigado a todos.